Bem vindos ao nosso canal. Fala sério, no vídeo de hoje a gente comprou um chá, um tê, né? É japonês esse aqui? Oi. E normalmente ele tem que ficar com esse desenhinho aqui. Ele tem que ficar com esse desenhinho aqui. Então a gente, eu vi uma vez e esse aqui quis experimentar. Então a gente encontrou, acho que vai ter dois vídeos de chá desse jeito aqui. Foi numa loja japonesa aqui na França, né? Furansu no Omisei. E custou 3 euros o chá. A gente vai ver, tá? Então uma bolotinha dessa aqui faz um litro de chá. Então vamos ver? Vamos ver. Deixa eu pôr água pra esquentar. Então vamos pôr então? A bolinha de chá? Pra ver o que é que dá? A ver se funciona. Grita não. Vamos? Vai. Ó, fica frutuando. Gente, eu mudo de recipiente. Quente. Porque não dava tanto certo. Porque a água não ia até em cima. É. Então a gente pôs num grande copo. Hum. Olha como que é bonito. Deixa eu ver, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Olha como que é bonito. Ele abriu. Saiu essas florzinhas aí no meio. Ué, ficou parecido. Me dá o... Olha, tá lá. Esse aqui é... Olha até em cima. Esse aqui. É, ficou parecido mesmo. Ficou bonito, hein? Achei que ficou muito bonitinho. Uhum. Agora vamos ver o gosto, né? É, o gosto aí é que... Vamos ver, né? Eu achei que ficou muito bonitinho. Ah, ficou muito bonito. Ficou muito bonito, na verdade. Agora falta uma coisa, né? É experimentar. Ver se a boniteza... Ah, não coube tudo dentro do copo, né? Porque o copo não é de um litro, né? Mostra esse aí. Ah, a gente põe esse aqui, né? No princípio foi aqui, né? É. E depois acabou aqui dentro. Ah, mas é pra ver melhor, né? É, dá pra ver melhor. Porque esse aí é... Aqui é muito grande embaixo. É, e fino em cima. Isso aí... É, era pra fazer chá, né? É. Então, a gente pôs, né? E agora a gente vai experimentar. Deixa eu... Eu vou experimentar diretamente desse aqui, ó. Eu achei que ficou muito bonitinho. Ah, ficou muito bonito. Ficou muito bonito, na verdade. Agora falta uma coisa, né? É experimentar. É experimentar. Ver se a boniteza... Ah, não coube tudo dentro do copo, né? Porque o copo não é de um litro, né? Mostra aí, ó. Mostra esse aí. Ah, a gente põe esse aqui, né? No princípio foi aqui, né? E depois acabou aqui dentro. Ah, mas é pra ver melhor, né? É, dá pra ver melhor. Aqui é muito grande embaixo. É, e fino em cima. Isso aí... É, era pra fazer chá, né? É. Então, a gente pôs, né? E agora a gente vai experimentar. Deixa eu... Eu vou experimentar diretamente desse aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra ver o pão. Ah! Ó, tô entornando tudo! Pronto. Porquinho. É. Um bocadinho. Aí, fica... E o cheiro daqui? Amarelo. Ai. Ah, não. Mas deu pra ver, né? Não? Não dá? Deu pra ver já no copo lá. Tá bom, deu pra ver. Tá amarelinho. Tá parecendo pipi. Eu não sei. Não sei. Tá suí das. Assim, não sei, não sei. Aí, eu bebi chá sem açúcar. Hum! Subarashi. Não tem açúcar. O quê? Não tem gosto, sim? É bom. É suave. É suave. Não tem um gosto assim e coisa, mas é suave. Hum. Hum. Não sei. E por quê? Quer experimentar o meu? Não tem nada, não coisa. Ha, ha, ha. É bom. Bem... Como fala no japonês? Umai? Não sei. Umai. 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 Eu não sei que gosto que tem. Parece um chá que eu já bebi, mas não exatamente. O problema é que é muito suave, né? Não tem um gosto bem longe de chá, mas... Mas é bom. Tá bom. Ah, pra beber sem açúcar, tem que ser assim, mais suave, né? Não tava escrito aqui. Vamos falar sério. Não. Vre... Vremont. Fala sério, vremont. É bom, porque eu tô segurando de um lado, você tá segurando do outro, porque no final da escola fica você. Hum. Ah, dá pra beber tranquilo sem açúcar. É pra você? Você já tá acostumado a beber sempre sem açúcar, as coisas? Sim. Vocês também. Têm tentado beber as coisas sem açúcar. Hum. Tá? Hum. Melhor pra saúde. Hum. Hum. É, ela tem problema de beber sem açúcar. Ah, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, assina o canal, dê um joinha. Um like. 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 Uh, come on. Tchau.